Seja muito bem-vindo ao Inovativos Espaço, aqui na Band News FM, para a gente discutir empreendedorismo digital, bons exemplos de inovação, de cultura digital, aqui na Band News FM. Sempre comigo, Alexandre Bentivoli, com o meu parceiro de todas as semanas, Vitor Maniani. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Alexandre? Muito bem-vinda e bem-vindo ao Inovativos, esse espaço, como o Alexandre disse, para discutir, passar informação sobre o ecossistema digital e o empreendedorismo. E hoje, Alexandre, a gente vai falar sobre o setor de eventos e como que a tecnologia pode ajudar esse processo. Até para ampliar, não só nos eventos, mas a gente vai falar bastante disso durante o nosso papo sobre o papel da Simpla, onde ela se coloca na sociedade brasileira, porque hoje a gente recebe a CEO da empresa, a Tereza Santos, está com a gente aqui nos estúdios para falar bastante sobre os eventos e para os próximos passos da Simpla. É isso aí, Tereza, obrigado pela sua presença. Conheço a Simpla há bastante tempo, seja como consumidor, seja na minha passagem também pelas empresas do Grupo Móvel, então é um prazer recebê-la aqui. Eu acho que todo mundo que nos assistir, nos ouvir por redes sociais, pelo rádio, vai ter um prazer enorme de ter muito conhecimento sobre um segmento que é tão importante para o Brasil, porque atrai recurso, atrai turismo, pessoas, negócios e é fundamental porque também envolve conexão, envolve um caráter muito humano, pessoal, que todos nós temos e nunca vamos perder, independentemente da tecnologia que a gente vai utilizar. Mas, de largada, se apresenta um pouquinho para a gente, para quem não te conhece, por favor. Primeiro prazer, obrigado, obrigado Alexandre, obrigado a Vitor, pessoal, um excelente papo aqui para todos. Vou me apresentar rapidamente para vocês me conhecerem. Bom, sou Tereza, hoje estou à frente da Simpla, atuando como CEO da Simpla, trago uma bagagem grande já de área operacional, de área comercial, relacional, passando por empresas que, desde outsourcing, na parte de atendimento a cliente, a parte bancária, depois entrei para o mundo da tecnologia e vim parar no mundo de eventos, que foi o segmento que eu confesso que é aquele bichinho que te pica aqui e eu me encontrei demais e com certeza posso dizer que sou uma pessoa muito privilegiada de trabalhar com aquilo que eu amo e tenho muita paixão. Nessa jornada de eventos, já fazem mais de 10 anos que eu venho atuando com alguns desafios, podem imaginar o que foram meus dois últimos anos aqui, não diferente de outros tantos segmentos, mas com certeza a frente de um segmento que precisou se reinventar, precisou repensar as rotas para se continuar seguindo e para mim é um grande privilégio poder hoje estar aqui falando ainda de eventos, poder falar de futuro, poder falar de inovação, poder compartilhar as nossas visões, os caminhos que a gente vê agora, acho que é super importante. Então, que o nosso papo seja assim, muito bom, fluido, porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para falar e eu estou super à disposição aqui. Então, é um prazer realmente estar aqui com vocês hoje. É, você falou bastante dessa coisa da transformação pela qual a nossa sociedade passou aqui nesses últimos anos por causa da pandemia, essa imposição, né, de a gente ter que se adaptar à realidade que nos apareceu e eu queria saber um pouco mais sobre essa transformação no setor de eventos, né, a gente hoje vê muito mais eventos remotos, não só por causa da pandemia, isso foi o acelerador no começo, mas hoje a tecnologia já está lá, né, e muita gente acaba se utilizando de uma tecnologia que foi desenvolvida, com a qual as pessoas se acostumaram mais para agora acontecer essa transferência de parte dos eventos também para esse ambiente remoto e outras possibilidades também que surgiram com a pandemia. Eu queria que você falasse um pouco. Claro, eu acho que desde o fatídico 13 de março de 2020, literalmente a sexta-feira 13, né, que foi quando os nossos eventos ali foram praticamente 100% ali paralisados, teve uma cidade ou outra que ainda postergou uma semana, mas desde esse dia o segmento precisou se reinventar. Já vinha, tá, Alexandre, numa mudança e numa mudança muito porque o desafio de eventos a todo momento é formar público e formar público você tem que estar acompanhando o que é a cultura, o que as pessoas estão fazendo, cada vez mais tempo é dinheiro, então cada vez mais a gente tem otimizado mais o nosso tempo, às vezes para se deslocar até um local, para pegar trânsito, a gente repensa. Na pandemia, não tinha outra escapatória, então assim, no caso da Simpla, a gente sempre vinha acompanhando antes de pandemia, a gente tem uma área de inovação dentro da Simpla, que sempre vinha acompanhando um pouco dessa mudança comportamental de público, porque isso já era antes da pandemia, essa atração pelo digital já era algo que não foi nesses dois anos que de repente viramos a chave, a gente intensificou e adiantou muito dessa mudança, mas era algo que já vinha dando sinais. E nessa área, a gente sempre acompanhando o que vinha, a gente foi se preparando, é claro que a gente não esperava uma pandemia pela frente, mas a gente já vinha trabalhando alguns projetos pensando em formação de plateia, de público. O que aconteceu, que depois desse dia 13 fatídico de março, nós precisamos antecipar, antecipar projetos, porque o que a gente tinha na cabeça naquele momento? Que não podíamos só olhar a Simpla, não podíamos só olhar a nossa empresa, a gente tinha que olhar um segmento que estava parado, que movimenta milhões de empregos, que é fonte de renda de milhões de famílias e que estava parado. E o que a gente, como empresa, tinha que pensar? Que nós tínhamos uma responsabilidade gigante de apoiar esse mercado a continuar. Naquele dia, é claro que hoje é fácil de falar olhando para trás, é claro que naquele dia a gente ainda ficou meio em choque, mas a gente teve um poder de reação muito rápido. Em abril a Simpla estava lançando o Simpla Streaming e em novembro a gente lançou o Simpla Play, que são duas plataformas que ajudaram demais o segmento a se reinventar. E a gente só conseguiu essa agilidade porque a gente já vinha trabalhando muito em inovação e acompanhando essa mudança de comportamento da plateia. Hoje, o que a gente vê? Que quem tinha alguma resistência ao digital, a Forceps teve que quebrá-la, porque o mundo durante a pandemia precisou se adaptar. Eu nunca vou me esquecer, quando eu sentei com um produtor de teatro e ele falava assim, Tereza, e agora? O que vai ser? Porque o teatro, se a gente for olhar, gente, como que quem poderia até pouco tempo atrás pensar num teatro online? O teatro já tinha um público nichado no presencial, imagina um teatro online. E eu lembro que a gente sentou e falou, não, mas a gente vai encontrar caminhos, vai encontrar rotas. E hoje a gente já tem produtores de teatro que não querem voltar mais do online para o presencial. Por quê? A gente conseguiu democratizar o público com o digital. Então, além da gente continuar fazendo a cadeia de alguma forma a girar, a gente quebrou barreiras, Alexandre. Então, por exemplo, a gente pôde ver espetáculos que estavam acontecendo atingindo o público do Acre, atingindo o público do interior de Roraima, que dificilmente teria a oportunidade de acessar esse conteúdo só no presencial. Então, hoje o que eu vejo é que esse movimento de transformação, ele vai se intensificar cada vez mais, a gente se adaptou com a comodidade que o digital nos traz e que bom. E a gente encontrou formas de viver experiências que só no presencial não daria. Então, eu acho que isso é o principal, assim, democratização de público para evento. Quando você abre a porta para o digital, poxa, que bacana, você está proporcionando para a pessoa que jamais teria condições de acessar aquilo. Você consegue monetizar muito mais um evento, você cria uma nova fonte, você consegue tirar restrições. Então, por exemplo, no presencial tem restrições de local, data e limite de público. Quando você traz para o digital, você tirou essas barreiras, você já não tem mais limite de público, você não tem local, você pode assistir e, principalmente, se você gravar, você pode deixar disponível no on demand e a pessoa acessar o conteúdo horário que ele quiser. Então, eu acho que esse movimento do que a gente viveu nesses dois últimos anos foi um movimento que eu acho que poderia já ter acontecido de forma natural, mas que foi intensificado. É claro que foi intensificado, ainda que de uma forma que agora que a gente está ajeitando mais, ainda teve muitos improvisos nesses dois anos, mas foi o que fez o negócio e o segmento continuar. Então, eu acho que foi muito bom de algum lado, eu sempre falo internamente, porque a gente tem que olhar o meio copo cheio. E eu acho que o que a gente cresceu, o que a gente inovou e o que a gente se reinventou, talvez em tempos normais o mercado necessitaria de décadas e décadas e a gente conseguiu fazer isso muito rápido e levar uma experiência nova para um público que está vindo com outro comportamento e que, naturalmente, precisaria ser atendido. Então, acho que esse é o principal. Tereza, como você disse no primeiro bloco, o setor de eventos teve que se readaptar. Vocês, como empresa de tecnologia, fizeram de maneira muito rápida, o que mostra realmente esse DNA digital. Poucas empresas no Brasil têm agilidade que vocês tiveram e a gente espera realmente que agora o setor de eventos como um todo, incluindo as ferramentas digitais, os produtores e tal, que eles retomem da melhor maneira possível. Como aconteceu a mesma coisa com o marketplace, que são esses grandes shoppings virtuais ali que conectam muitos estabelecimentos comerciais e que, por meio desses marketplaces, reunindo esses vendedores, muito empreendedorismo surgiu. Essas plataformas deram oportunidade para as pessoas gerarem renda, porque muitas vezes essas pessoas tinham que abrir um ponto físico muito caro e o local onde a pessoa abria o estabelecimento determinava também até a taxa de sucesso, porque se não te passasse muita gente, não se vendia muito. Eu queria entender de você como quem está nos ouvindo, nos vendo aqui pelas redes sociais da Band News FM, como qualquer pessoa pode utilizar a Simpla para gerar renda, para passar uma boa mensagem. Como que eles conseguem, de fato, até ter uma outra fonte de renda, uma fonte principal? Porque talvez muita gente olhe para a Simpla e fale, ah, são grandes eventos, imagina, esse papo não é para mim, o que vocês têm ali, o conjunto da ópera, como as pessoas podem se beneficiar da Simpla? Ótimo, ótimo, Vitor. Primeiro que a Simpla, ela não nasceu para os grandes eventos, ela veio caminhando e galgando e chegou nos grandes eventos, mas a gente nasceu dos eventos menores, dos produtores independentes, das pessoas que têm uma ideia, quero montar o meu próprio evento e agora, no caso do on-demand, muito similar o que a gente está fazendo o movimento. Então, a Simpla nasceu, ela está comemorando 10 anos, esse ano, né? E ela nasceu como uma plataforma do It For Self, onde o produtor hoje pode acessar a nossa home, cadastrar, fazer o seu cadastro ali de forma muito simples e gerar um evento, seja gratuito, seja um evento pago e fazer o principal, que é a gestão do evento dele. Como isso? Eu acho que vale a experiência, mas é realmente muito fácil, são praticamente cinco passos que a gente tem na geração de um evento e com ferramentas para a gente otimizar as vendas desse evento. Então, o produtor hoje, ele consegue, de forma totalmente independente, acessar a nossa plataforma, criar o seu evento pago ou gratuito e fazer a gestão das vendas. O que eu acho que é o mais importante aqui? Tudo tem demanda e tudo tem uma grande oferta. Tem sempre, gente. Então, eu acho que o principal para quem está assistindo, se tem uma ideia, teste. Sempre vai ter pessoas ali interessadas e que falam, poxa, que bacana. Então, eu acho que o começar, o primeiro passo, e foi muito bacana nessa pandemia, quando muitas pessoas precisaram se reinventar. Eu falo que o que me deu muito orgulho na Simpla, nesses dois anos, foi de fato ter visto as possibilidades que a gente gerou para quem nunca imaginava que teria. Então, a gente viu a manicure que começou a criar o próprio evento para fazer unhas artísticas e começou hoje uma nova linha na profissão. Nós vimos fisioterapeutas que criou o seu curso on demand de fisioterapia pós-covid, de respiração pós-covid, nós vimos e proporcionamos tantas oportunidades de aprendizado para tanta gente com professores que buscaram o seu melhor, o seu talento ali, criaram aulas e pôde ajudar quem estava ali em uma aula remota, que precisava de um tipo de reforço. Então, assim, não tem o que não dá para ser feito. Sempre tem gente interessada naquilo que, às vezes, pode ser uma ideia que você fala assim, ah, mas é uma ideia bobinha. Não! E hoje a Simpla, ela possibilita isso. Ela possibilita, através de plataformas, seja criar um evento presencial, seja criar um conteúdo on demand, onde você grava suas aulas. A gente disponibiliza um blog muito completo, com boas práticas, de como é a melhor forma de produzir um conteúdo para ele ser mais atrativo, como é a melhor forma de divulgar o seu evento, o seu curso, para que ele chegue ao público correto. Eu acho que esse é o principal, sabe? A gente poder apoiar quem está começando. Então, a gente vê dos mais diversos. E é muito gostoso ouvir os depoimentos de que hoje você está proporcionando novas fontes de receita para outros tantos profissionais que precisaram se reinventar ou complementar a sua renda. E não tem nada assim, sabe, gente? É desde uma pessoa ensinando alguém jogar um videogame melhor, o outro ensinando... Eu já vi vídeos super procurados de pessoas ensinando melhor as coreografias do TikTok. Gente, tem público para tudo e muito legal. Então, acho que isso é muito bacana. Então, hoje a Simpla está preparada para receber não só o grande, mas principalmente o pequeno que está começando, que está tendo uma ideia, que quer testar a sua ideia. Eu acho que esse é o principal. E é muito fácil, é independente. Eu acho que vale ali tentar acessar, olhar, criar o seu evento e começar. Dar o pontapé inicial. Então, fico muito orgulhosa de estar hoje à frente de uma empresa que está possibilitando tantas pessoas se reconectarem numa nova profissão ou de fato se reinventarem e começarem de novo uma jornada que às vezes foi interrompida e de novo nesses dois últimos anos que eu acho que tanta gente precisou se virar de alguma forma para seguir em frente. Então, dá para testar e tem coisas bem bacanas lá. Você falou em passagem aí duas ferramentas da Simpla, Simpla Play e Simpla Streaming, que foram as duas que você citou. No começo do programa a gente falava sobre como a Simpla é mais do que uma empresa de eventos, que atua em muitas frentes. E eu queria que você explicasse para a gente isso um pouco, quais são essas verticais, quais são essas áreas em que a Simpla está presente hoje, no que vai além dos eventos. A gente nasceu do presencial, do evento presencial. Um evento que quando a gente fala evento, às vezes a gente tem muita cabeça só para o entretenimento e não. A Simpla é um plural no conteúdo, desde o corporativo, desde o religioso, desde, claro, do entretenimento, mas também tem o esportivo. Então, tem várias frentes de evento acontecendo. E aí, com o passar do tempo, Alexandre, a gente foi vendo que a gente queria que o nosso produtor encontrasse na Simpla o melhor formato para o evento dele. E muitas vezes era mais de um formato. E a gente sempre colocou que nós somos uma empresa on-stop shop. Chegou aqui, você vai encontrar uma melhor solução. Então, quando a gente traz o presencial hoje, a gente tinha aquelas limitações que eu coloquei, que era de horário, limitação de público. Nós criamos o Simpla Streaming, que possibilita, por exemplo, o produtor ou fazer só o seu evento de forma virtual, ou quem sabe fazer aí de forma híbrida, que a gente já tem visto tantos eventos acontecendo, e gravar esse conteúdo com qualidade, disponibilizar ele no on-demand. Então, isso a gente já tem feito, que é o Simpla Play, o on-demand, de eu faço o evento na plataforma, ao mesmo tempo eu possibilito para o produtor transmitir o evento simultaneamente pelo Simpla Streaming, gravando com qualidade, disponibilizando no on-demand. Então, ele consegue monetizar em diversas fases e encontrar na Simpla o melhor formato para o evento dele. Hoje, a gente tem a possibilidade de criar experiências de acordo com o público que a gente quer atender. E tem público para todos os gostos. Antes, a gente, às vezes, limitava muito. Hoje, tem muita gente com muita sede de voltar a vida para o presencial, mas tem muita gente que encontrou todas as facilidades no mundo virtual. Como que eu continuo atendendo? Então, a gente já vê alguns segmentos hoje que a tendência dele é continuar no virtual. A gente já sente isso. O corporativo acontece, muitos corporativos menores, de empresas que ainda não voltaram a trabalhar 100%, e eu acredito que as empresas sigam muito essa pegada de deixar mais um formato híbrido. Por que não os eventos não seguirem dessa forma? Então, hoje a gente tem a plataforma que faz toda a parte do presencial, e o presencial nos mais diversos formatos, seja um presencial que a gente fala de uma exposição a um evento com lugar marcado, a um evento de espaço livre, a um evento de corrida para o esportivo, que precisa de credenciamento para o corporativo, e que encontra ali as outras plataformas para complementar a experiência. A Simpla não vem de ingresso. A gente sempre teve isso na mente. A gente vem de experiência. Experiência tem que ser nos mais diversos formatos. Então, a gente tem a plataforma do presencial, a gente tem o streaming, que complementa, fazendo toda a transmissão simultânea no virtual, e o on-demand, para quem quer gravar o conteúdo com qualidade e continuar. Então, pensa que bacana, eu sempre falo muito para o pessoal quando eu vou conversar com o mercado, que experiências bacanas que podem ser criadas quando a gente pensa no on-stop shop. O presencial. Todo mundo me pergunta, eu não sei se era uma das perguntas que vocês me fariam e eu já me antecipo, Tereza, o híbrido veio para ficar? Poxa, mas a experiência do virtual não substitui a experiência do presencial. Eu concordo, mas que ela complementa, ela complementa. Então, eu fico pensando, e eu falo muito, esses dias eu sentei num teatro muito conhecido aqui em São Paulo, e eu falei, gente, vamos pensar aqui, senta na plateia. É o exercício que todo produtor deveria fazer, senta na plateia. Que experiência que daqui, que seria legal a gente viver, que só sentado aqui na plateia a gente não vai viver. Poxa, se eu estou assistindo um espetáculo aqui, eu não consigo ver presencialmente o que está passando no bastidor. Se eu estou sentada na plateia, premium, eu não consigo ter a visão de quem está no balcão. E aí eu fico pensando assim, o ator, poxa, ele troca de roupa tão rápido, como é que ele faz isso? Poxa, e se eu tivesse uma experiência complementar? Eu estou na plateia, mas eu posso estar ali vendo a câmera que está presa na testa do ator, vendo como é a visão dele? Eu posso ver a visão de eu escolher a câmera de eu ver do balcão superior esquerdo? Eu posso navegar pelo teatro? Eu posso gravar isso? Porque eu achei tão bacana e eu queria continuar assistindo em casa para contar para a família. Olha que bacana, olha o que eu vi. Eu acho que assim... Então, para mim, hoje, ser multiformato é você saber trabalhar e ter opções para todo o público. Porque hoje o público está muito... Cada um tem o seu gosto e você tem que acompanhar a pegada. Então, hoje a Simple, ela vem com as plataformas plataformas, tanto presencial, quanto streaming, quanto on-demand, exatamente para ser uma plataforma que atende a todos os formatos, para todos os gostos e, de fato, o produtor encontra na gente uma solução, uma solução ao stop shop. Ele chega e aqui ele tem uma solução integrada e única para vender todo o... qualquer o evento, o conteúdo dele, da forma com que ele precisar chegar ao público que ele quer atingir. Então, isso a gente tem feito muito, tem experiências muito bacanas, gente. Esses dias eu vivi a experiência de um show onde você comprava o ingresso no presencial, mas você tinha direito a viver a passagem do som virtualmente. É demais, é assim. E até o próprio produtor do conteúdo, ele tem que entender o que ele está oferecendo para saber qual o melhor encaixe, né? Se é no digital, se é no presencial, se é nos dois. E aí a pessoa também, inclusive, pode estruturar um modelo de negócio com base nisso, né? Presencial é um valor, remoto é outro. E as pessoas também precisam abrir a mente. Quando a gente fala evento aqui, não é um evento apenas aquele tradicional de palestra, que tem as fileiras. Pode ser culto de igreja, pode ser falando de games, pode ser aula, pode ser um monte de coisa, né? Exato. Pode ser uma roda de conversa que nem a gente está tendo aqui. Pode... Gente, assim, tem tanto... Eu acho que, assim, não tem mais padrão. E eu acho que esse que é o legal. Não tem mais aquilo que... Ai, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não! Só tem que fazer. Então, eu acho que essa é a dica muito para quem, às vezes, quer começar ou de se arriscar. Gente, tem para todos os gostos. Tem público esperando e sedento para todos os gostos. Para todo tipo de conteúdo. Eu acho que isso é bacana. E o grande diferencial que eu vejo da Simpla, porque eu posso, muitas vezes, filmar, colocar numa outra rede social, é justamente você conseguir fazer essa gestão do evento. E, assim, para ficar mais claro, é você ter acesso na sua mão depois quem que entrou. Exato. Qual é o nome? Qual que é o e-mail? Porque daí você pode depois se comunicar depois com essa pessoa. É muito diferente de eu ligar a câmera, fazer um live streaming em uma outra plataforma qualquer, e eu não consigo ver quem que está assistindo, quem que são as pessoas. Eu não tenho um meio de pagamento conectado. Meio de pagamento é uma dor incrível, porque, mesmo para quem vende na rede social, né? Você vai fazer uma venda pelo WhatsApp, que hoje é o maior e-commerce do Brasil, o WhatsApp. Se vende do WhatsApp, não está escrito no GB. Ainda bem que temos o WhatsApp. Mas a pessoa precisa ter um link de pagamento. E lá na Simpla, vocês têm o pagamento. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa gestão dos dados que vocês fazem, essa parte da etiquetagem e do pagamento ali. Tá. Hoje, como que funciona quando você... Os passos a passo de um evento, né? Quando você abre venda, de novo, acho que assim, quando a gente fala de democratização de público, que nem a gente estava falando, a gente tem que lembrar que tem que ser democratização no todo, até na forma de pagar. Não é todo mundo que tem cartão de crédito, né? Então, acho que assim, quando você faz o evento, você tem que pensar que você tem que ter uma plataforma que te dá segurança nas informações para você poder coletar. O principal do evento é o que você proporciona para o público e o que o público te proporcionou que são informações para você continuar depois trazendo o melhor conteúdo para aquele público. A não ser que tenha alguém aqui, que eu acredito que não existe, que queira fazer um evento só e pronto, acabou, enfim. Todo produtor, ele tem a cabeça da recorrência, de dar sequência. Então, é muito legal você saber quem frequentou teu evento, que opinião ele saiu do seu evento. Enquanto você está vendendo também, é super importante a informação para você hoje ofertar o melhor para o cliente, você poder trabalhar uma pré-venda, você poder trabalhar algum tipo de benefício, você poder levar uma experiência diferenciada para um cliente seu que é recorrente, você fidelizar a cliente. Evento também necessita de fidelização de plateia. Também, você não pode pensar com a cabeça de curto prazo de que é um evento e nada mais. Você precisa fidelizar. Vamos pegar aqui uma casa fixa. Poxa, entra pauta, sai pauta. E como você fideliza um cliente? Você tem que fidelizar. Evento é a mesma coisa, ele tem recorrência. E aí, essa é uma etapa. Então, trabalhar com dados, você precisa ter uma empresa que, primeiro, cuide muito bem desses dados. Colete, organize essas informações e te disponibilize com segurança. Tanto para quem está comprando, quanto para quem está produzindo. Esse é um primeiro ponto e eu acho que é um dos mais importantes. Não é à toa que já temos lei regulamentando isso. O outro, formas de pagamento. Quando você vai para um e-commerce, você tem gestão de antifraude, você tem para venda no cartão, você tem que ter uma possibilidade hoje para quem não tem cartão, por qualquer seja o motivo, para um pix, para um boleto ainda, que ainda existe gente. Você tem que ter também uma diversidade de meios de pagamento, porque você está falando com gente do mais variado público. Você tem que saber técnicas de marketing, como abordar o seu evento, como ser atrativo para apresentar o seu evento, como falar com o público certo, como cavar interesse. É fazer um post só na rede social? Ou é um e-mail marketing? Ou é uma composição? Então, acho que isso é o principal. Depois que você fez uma ação, que efetividade teve a sua ação? Você vai investir mais? Você vai investir menos? Como fazer um melhor preço para o seu evento? Que local do evento? Que capacidade esse evento pode ter de público? Então, fazer um evento, ele requer um planejamento muito grande, que você não encontra em qualquer ferramenta. E é diferente você querer também fazer tudo, porque, gente, é complexo demais. Vai encurtar, tem lugares para você encurtar caminho. E hoje a gente é uma empresa que pensa nesse planejamento, desde a forma de um pós-venda. E se o teu evento precisa sofrer uma alteração, porque teve qualquer contratempo com o palestrante, ou com o artista, ou com o local, como você vai fazer o contato com esse cliente? Como vai ser o pós-venda? Então, você tem que pensar que uma plataforma não é simplesmente você ir lá e vender. Você está vendendo uma experiência de novo. Eu acho que o principal da cabeça é você não vende um papel. Mesmo que esteja virtual esse papel no celular, um ticket. Você vende sonho. Você vende uma expectativa para aquela data. Se for evento infantil, então você vende uma baita de uma dor de cabeça para o pai e para a mãe, se der errado esse evento. Então, quando você tem essa mentalidade de que você vai vender, e a gente tem como propósito na empresa conectar pessoas a momentos únicos utilizando-se da tecnologia. Mas todo evento tem que ser um momento único. Você pode achar assim, aí eu falo, é evento, é o artista que você é fã? Não, desde uma palestra. Porque você investiu o seu tempo, e para você investir o seu tempo, para estar nela, é um evento único. tem que marcar, tem que falar, poxa, que bacana. Que legal que eu parei aqui para assistir esse evento. Que bacana que eu parei para viver esse conteúdo. Que eu fiz esse curso. Ele tem que ser um momento único. Então, quando você tem um propósito de levar uma experiência única, você tem que ter uma plataforma que te proporcione isso. Porque senão você vai criar uma dor de cabeça. Você vai criar um evento, mas daí você não vai conseguir atingir o público certo, vai virar para você uma frustração. Você pode correr o risco de perder a informação, de não saber nem quem está no seu evento. Você pode achar que ele era um evento que daria para mil pessoas, e não vai aparecer metade da plateia. Você pode cobrar caro demais, ou caro de menos. E uma coisa eu falo, Vitor, plataforma todo mundo pode fazer. Agora, gestão de dados, de informação, de você usar com sabedoria, essa informação, e trabalhar bem em prol do teu evento, esse é o grande diferencial. Sabe? É a inteligência que está por trás disso tudo que a gente está orquestrando. E de novo, tratem sempre evento e evento de... É o que o Vitor falou ali, né? É desde a palestra, é do religioso, é do esportivo, é a corrida, é a festa de aniversário. Evento é um momento único. E ele tem, né? O público, quando você trabalha com o público, principalmente do entretenimento, que você fala muitas vezes de fã, você tem que ter em mente que é algo surreal do amor ao ódio. Você pega emoção. Se você faz um evento perfeito, o público te ama. Qualquer vacilo que te der o seu evento, pode ter certeza que é um estalar de dedo que o teu público muda totalmente a visão. Com certeza que quem fez festa de casamento, sabe disso? Sempre tem um parente que vai falar mal da festa. Sempre tem. É muito difícil agradar a todos. Então, acho que o planejamento, que é o segredo que hoje tem plataforma, como a Simpla, que te facilita, porque todo evento é um baita de um planejamento. Tá aí quando você pega exemplo a festa de casamento. Quanto tempo antes a gente não se planeja e ainda esquece de alguma coisa no final. Exato. E é tão emocional. É exatamente isso. Se a gente encarar o evento, realmente como deve ser encarado, que é uma experiência única, e sim, pode mudar a vida de uma pessoa. Todo mundo se recorda quando o filho nasceu. É um evento. Quando teve o casamento. São eventos que acontecem na nossa vida, né? E que a gente pode criar esses outros eventos, seja para conhecimento, seja para divulgação, que tem que ter esse elemento que é essencial de emoção. É a transformação do mercado de eventos. A transformação digital é o nosso assunto. Hoje, aqui no Inovativos, a gente recebendo a Tereza Santos, CEO da Simpla. A gente fala de conexão com as pessoas, e o digital promove essa conexão. não importa se você está longe, você não precisa pegar um avião, um carro, né? Atravessar a cidade. Então, assim, ser humano é o ser humano. A gente pode mudar os nossos hábitos de consumo, mas as nossas necessidades humanas, elas estão intrínsecas em nós há muito, muito tempo, né? Então, a gente só vai agregando ferramenta. Dito isso, a gente vê uma série de mudanças de comportamento das pessoas, seja utilizando o digital para o evento, seja pedindo salada em casa, onde você só pedia pizza e esfirra, seja utilizando uma plataforma que era para fazer só uma reuniãozinha por vídeo, agora a gente está assistindo aulas, trabalhando, enfim, a gente vai mudando o nosso comportamento, né? Como é que você vê esse futuro desse setor de eventos? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque a nossa imaginação pode ir muito longe, né? Mas para onde você está vendo aí que a gente pode ir caminhar? É para o metaverso? É para onde que vai? Essa é a pergunta do milhão de dólares, tá? Eu acho que o primeiro que eu estou vendo é que a força do presencial que está tendo nessa retomada, Vitor, e esse é o primeiro a curto prazo, tá? Vou te falar a curto prazo e a gente vai chegando até o metaverso aqui, pode ter certeza. Mas a curto prazo, o que a gente está vendo para o mundo de eventos é que, assim, de fato, está vindo numa crescente surreal, né? Acho que tudo que a gente ficou trancado nesses dois anos, a gente está, nesse momento, querendo colocar as nossas vivências aí do presencial em dia. Estou vendo que ninguém passou 100% bem quando a gente pensa da parte, né, emocional, numa pandemia, não era para menos, então também o ser humano está com muita carência de um contato, de um entretenimento, de dar risada, de poder se divertir. Então, a gente também, isso é muito puxado, né? A gente mudou muito nessa pandemia, algumas reflexões de vontades que a gente tinha, que às vezes ia ficar mais lá para frente, a gente antecipou os nossos planos porque a gente viu que tudo pode mudar muito rápido e a gente está sendo mais curto prazista para as nossas realizações, assim. Então, a curto prazo, evento está muito, um setor muito aquecido, tem voltado, assim, de forma surpreendente, eu acho que a gente está muito feliz nesse segmento que é claro, de novo, foram dois anos muito difíceis para quem estava ali trabalhando e dependendo disso. Como que eu estou vendo? A gente está saindo de uma pandemia, eu ainda falo saindo porque a gente ainda está vendo muita coisa retomando, nem tudo já voltou 100%, mas a gente está saindo num formato fígital, de fato. Então, de novo, eu acho que o que a gente viveu nesses dois anos e a inclusão do digital na nossa vida ali, para quem ainda não era dessa praia, esses dias eu até estava rindo com a minha mãe, que ela adorava os livros de receita, ela falou, não, agora eu não quero mais nada, que eu pesquiso tudo na internet, isso aqui só ocupa espaço, é meio que isso, né? Quem ia na bilheteria comprar ingresso, não, agora eu já tenho, eu não saio de casa, a gente já está muito mais no universo digital. Então, o que eu estou vendo é que sim, o digital, o fígital veio, eu acredito demais que ele veio para ficar, eu acho que, de novo, para complementar o presencial, para criar experiências muito bacanas, também só no virtual, sabe? Eu acho que a gente aprendeu muito com o digital, com o universo do nosso quarto, da nossa sala, da nossa tela, o que dá para a gente se divertir também, a gente aprendeu criar conteúdos interessantes para ficar, seja na TV ou no celular, o streaming veio também de uma forma que tem muito diversão boa, tem muito curso bom, tem muito aprendizado ali, que vai nos levar, eu acredito muito, para o metaverso, que é a nossa vida mais virtual. atual, então, acho que as coisas estão seguindo um caminho que a gente não vai ter como fugir, e que bom, né, eu acho que assim, não sei se vocês, para quem tem contato, eu tenho muito contato com adolescente, gente, essa é a tendência, né, assim, como que a gente pensa assim na parte de eventos hoje? Tem tanta coisa bacana para ser feita, você já imaginou a gente poder ir aqui acessar um show que está acontecendo em outro país, conhecer pessoas que estavam naquela sala, curtir o show juntos, fazer amizade, conhecer gente que não tem mais barreira, eu acho que é isso que é o principal, não ter barreira, a gente não pode mais encontrar limites, nem limites para pensar, nada mais é bobeira, nada mais assim, não cabe, tudo cabe, e eu acho que o principal é, a gente está vindo de uma geração que ela está cada vez mais no digital, no virtual, e a gente tem que se adaptando para receber essa geração, então, com certeza, o metaverso veio para ficar, eu acredito, é rápido, é uma transformação rápida, não acho, eu acho que é um caminho, mas que ele veio e ele vai ficar, eu de fato acredito e estamos trabalhando para isso, e de fato, assim, já tem muita coisa que eu já vejo de esboços de projetos muito interessantes, muito bacanas, então, eu acho que assim, a curto prazo ainda tem essa força do presencial, porque de fato, foram dois anos da gente reclusos ali, a gente quer tirar, acho que veio a experiência digital para atender quem também se adaptou muito bem nesse universo virtual agora e quer continuar, caminhando para o que é o futuro, que é cada vez mais a gente poder ter outros mundos, outras, poder pensar diferente, outras vidas e poder curtir, eu acho que vai ser uma outra, eu acho, então, ter uma vida no presencial ou outra no metaverso, no híbrido, exato, e aí de novo, eu acho que as limitações, gente, que é o que a gente aprende que está caindo, né, então, tudo que te limita é o de fato que a gente vê que vai mudar e eu acho que o metaverso vem para isso, para tirar mais uma das limitações que a gente tem de poder ser quem você quer ser, né, e não que você necessariamente está aqui vivendo, então, eu acredito, acho que vai vir mais rápido do que a gente às vezes pensa muito lá na frente, não, a gente já está em visto, já tem caminhado, é uma transformação que está tudo acontecendo de novo muito rápido e a gente tem que estar preparado para isso sim, para formar a plateia para esse tipo sim e a gente ainda vai ver muita coisa bacana para esse tipo de experiência também, de novo, a vida é de experiência e experiência não tem julgamentos, eu acho que esse é o principal, acho que a gente vai ver muita coisa bacana num formato ou no outro, mas a curto prazo chego isso, presencial com essa força, pegando carona o digital para somar, para trazer experiências mais complementares ali, indo para um caminho que eu acho que aí o céu é o limite e a gente tem que acompanhar e nos preparar para. Eu queria agradecer a disponibilidade e a atenção da Tereza Santos, CEO da Simpla, conversando bastante sobre essa transformação que a sociedade vem passando e o setor de eventos vem passando junto, obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Alexandre, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer poder falar com o público que eu sei que está aí acompanhando, especial demais, fico feliz pelo espaço, fico feliz de falar de um segmento que está voltando, né, que depois de dois anos, foram dois anos que a gente passou sem poder imaginar o que seria e poder estar hoje falando de tendências de evento, de olhar futuro pra mim é realmente muito prazeroso. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pra vocês que estavam nos ouvindo aqui, nos acompanhando e vamos continuar acompanhando que o mundo está mudando muito, eventos, está puxando muito dessas mudanças e eu acredito que daqui a pouco a gente precisa de um outro papo pra gente se atualizar tudo de novo e falar tudo de novo de inovação porque está muito rápido e a gente vai ter coisas boas pra falar daqui a um pouco tempo. Inovativos sempre aos domingos, toda semana, do meio-dia a uma hora da tarde, com esses papos sobre empreendedorismo digital, sobre a cultura digital e também com pílulas ao longo da nossa programação, você acompanha também no nosso canal do YouTube, Rádio Band News FM, aproveite e se inscreva lá pra ficar por dentro de tudo. Obrigado, Vitor, até semana que vem. Obrigado, não deixe de comentar também nos vídeos, seu feedback é muito importante pra gente ir melhorando aqui o nosso conteúdo, tá bom? Até o próximo episódio.